Tô aqui toda trabalhada na janela, toda trabalhada na fraldinha, pra chamar vocês pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra acompanhar mais um vlog da minha semana! É isso aí, tá? A cara é a mesma de sempre, mas o dia a dia dá uma modificada, tá? Porque com criança pequena a coisa aqui é sempre uma surpresa, tá? Então bora acompanhar mais uma semana comigo, tá? E já vai clicando no gostezinho pra dar aquela moralzinha pra Jujuzinha E se inscrevendo aqui no canal, pra você acompanhar tudinho E ativar as notificações, porque quem não ativa a notificação não recebe aviso que tem vídeo novo, ok? Me segue lá no Instagram, arroba CuriosaJu, que lá é tudo em tempo real No Istores, tá bom? Então um beijo e vem pra minha semana! Coisa mais gostosa da mamãe Essa é a menina, ela já enfia a cara aqui no negócio do berço, tá se escolhendo da câmera Tá assim agora, tá assim, toda mocinha Com a roupa toda torta aqui embaixo Já tirou a meia Alice, você tá muito mocinha, filha Você tá muito mocinha, amor Então agora bora, que acordou e acabou o trabalho, né? Pra quem tava assistindo o vídeo e editando o vídeo Acabou o sossego, né, piota? Agora é a hora do mamazinho Agora ela já tá acordada E tá aqui, ó Elétrica, né, filha? Fiquem a coisa mais gostosa Eu na Alice tô enchendo a água aqui No tanque E vou encher a banheira Agora E a vida é assim agora, sozinha Ai, Alice tá aqui, ó Eu deixo ela deitada aqui no berço Enquanto eu vou encher a banheira Eu boto água gelada, porque a do chuveiro Queimou a resistência, então não tá esquentando Então eu vou jogar água aqui agora gelada E vou lá e esquento um pouquinho da água Pra misturar aqui a gelada com a quente O papai tá fingindo que tá dormindo Pra não aparecer no meu blog, né? Dá oi Com toda a sensualidade do seu crópede A gente tá empurrando a blusinha pra cima Olha só São o quê? Quase 11 horas da noite E a criança tá aqui, acorda derrima Já dei banhozinho pra acalmar Já fiz, já dei mamazinho Já fiz de tudo Mas alguém acha que alguém aqui vai dormir? Essa cara de quem vai dormir? É, filha? Não é nada, né? Se mostra pro povo Mostra pro povo Seu pescoço 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 Faz a guitarra, amor Faz a guitarra Faz a guitarrinha nela, tadinha Ela gosta, agora é o tambor Agora é a bateria Eu gosto Faz um nananeném 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 Que a cuca vai pegar E não fluirirIRIRIRIRIRIRIRIRY Quem vê até pensa que é roqueiro, né? Vai, vai, trabalha! Uou, mamãe! Gente, bom dia! A Alice tá dormindo ainda, eu tenho que falar baixinho. Mas olha isso, nem resisti a essa furfura dormindo, gente. Essa pose mais linda. Dá vontade de ficar aqui parada, só olhando. Oh, meu Deus, mamãe babou muito nesse bebê, gente. Essa princesa é muito linda. Oh, meu Deus. Eu tenho que levantar que eu tenho muita coisa pra fazer. Eu precisava gravar. Bom dia, ó. Ela tá acordando ainda. Tá acordando ainda. Eu precisava gravar, tá com essa cara amassada aqui. Pra dizer que hoje, pela primeira vez, a Alice dormiu 5 horas seguidas. Uh! É o recorde dela. Porque ela dormiu mais tempo até hoje. Aí, ela já acordou, já... Ela dormiu de meia-noite às 5. Já acordou às 5. Dei mamar. Aí, ela acordou às 7. Quando não foi trabalhar, eu botei ela aqui comigo. Porque aí, ela mama e fica deitada aqui comigo. Aí, agora são 9 horas. E ela tá querendo acordar. E eu vou levantar pra tomar meu café. Seu bom dia! Foi meu pai que deu essa blusinha pra ela. Papai estress... Não, papai cansado. Mamãe estressada. Ligue 0800. Chame a vovó. Praia da Costa. Espírito Santo. Aí, olha o look dela. É um shortinho. E essa meia-noite muito fofa, né, filha? Aí, agora eu vou dar mamazinho depois do banho. Que ela acabou de tomar um banhozinho. Pra ela dormir de tarde. São 2 horas da tarde. E pra eu almoçar, né? Porque... Sá comer, sá comer. Deixa eu ir. Porque a criança tá com fome. Dormindo pra eu almoçar? É ruim, hein? Olha aqui. Eu vou dar 10 minutos. E eu vou almoçar agora. O restante da comida. É assim, ó. E ela reclamando, tá? Ela não dorme, não. Aproveitando que a Alice se dormiu. Pra poder trazer o Brutus aqui fora. Já são 3 horas da tarde. Tadinho. Hoje ele saiu tarde. Deixa eu tirar que ele tá fazendo as intimidagens dele, né? Não dá pra filmar o cachorro fazendo o quê? Tá cagando. Tá cagando. Aqui, ó. Tô sensualíssima. Passeando com o cachorro. E com o chinelo do Bruno. Com a unha toda descascando do pé. Que eu pego o primeiro chinelo que eu vejo pela frente. Toda essas. Olha que lindo. Meu modelo, meu amor. Meu godo, mamãe. Show muito lindo. Show muito lindo. Daqui um tempo eu tô brincando com a Alice. Ó. Lavei o cabelo. Fui na correria também. Nunca mais a gente toma um banho assim daqueles. É maravilhoso. Não é difícil. Então, tomei um banhozinho. E agora, vou continuar editando o vídeo. Oi, gente. Tô aproveitando que a minha gordinha tá dormindo. Pra poder responder comentários de vocês. E aproveitar pra agradecer. Gente, vou aproveitar e mandar beijo pra todo mundo que tá aqui nos comentários, hein. Maria Merim. Beijo, minha amiga linda. E agora, receitas, vlog. Venha pro melhor canal do YouTube. Lohane Barreto. Edilane Faria. Vamos ver. Lohane Barreto. As Ideias da Ká. Juliana Santos. A Lohane de novo. Obrigada, Lohane. Beijo pra todas vocês. Jéssica Silva Kovaleski, Carol Souza, Nina Ferreira, Luísa Costa, Cari Soares TV, Rila de Lemos, Isnoane, Alicia Maria, Lari Arruda Lima, Shaira Gabriela, Mundo da Júlia, Lohane de novo. A Lohane é maravilhosa. Mari Merim, Paula Santos da Cruz da Silva, ACBS22, Elayne Gomes Teixeira, Marta Marostega, Carol Alves, Júlia Matoso, Carla Fabiana, Luana Santos, Maria Lúcia Ramos, Romário Moura, Nicaela Sampaio, Daiane Liberta de Brasil, Vitória Machado, Thaís e Silva, Mari Mazante, Júlio Freitas Pecorelli, Laura Fahler, Maria Rocha, Jéssica Nascimento, Eduarda Santiago, Aline Jéssica, Ana Karine Oliveira, Heloísa Silva, Kércia Daiane, Lualdi Ornella, Sayonara Carvalho, Ana Carla Ornella, Carina Ambires, Márcia Prado, Aline Leão, Angélica Almeida, Calu de Jane Lima, Thiane Silveira, Thaís Ascioli, Canal Daiane Silva, Alessandra Carvalho, Alessandra Carvalho, Andréa Silva dos Santos, Azaiane Félix, Mi Mendes, Mônica Nogueira, Thalita e Matheus, Rosane Andrade, Maria Queiroz, Paula Figueiredo, Laila Oliveira, Liviena, Paula Figueiredo, Patrícia Valéria, Júlia de Andrade, Mãe 19, Alexandra Freitas, Elane Roberta, Aline Silva e Cláudia Tamires Oliveira. Beijos, suas lindas! Um beijo, beijo com a minha cara aqui, ó, horrorosa, inchada de sono. Um beijo super especial pra você que participa, eu sei que todo mundo aqui que eu falei pra vocês são meninas que a maioria, elas comentam em todos os meus vídeos, então eu quero agradecer demais, demais, demais pelo carinho de vocês, pelas palavras. Não é parecer, não é demagogia, não é falsidade, eu realmente fico muito, 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 muito feliz com os comentários de vocês, porque o YouTube, ele é uma motivação diária pra mim, eu não ganho dinheiro com isso, não sou que nem essas meninas, assim, famosas que vivem disso, então, assim, eu faço porque eu gosto mesmo, porque eu gosto de trocar esse carinho com vocês, essas palavras, mostrar meu dia a dia, como eu disse, também eu gosto de deixar de recordação, então eu quero agradecer demais, 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 porque vocês me motivam a gravar, a produzir ainda mais conteúdo, tá bom? Então, um beijo e muito obrigada por cada um que comenta aqui, tá, gente? Eu respondo todos os comentários, todos, 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 sem exceção, nem que eu fique, tipo, um dia inteiro só respondendo comentários, mas eu paro para responder todo mundo, porque eu acho que todo mundo que dedicou um tempinho pra deixar uma palavrinha pra mim, merece uma resposta minha também, tá bom? Então, beijo e muito, muito, muito obrigada. Comprei várias coisinhas na Riachuelo, né, já voltei lá do negócio, eu tirei a maquiagem, faltou só, agora eu vou botar roupinha de dormir, eu comprei algumas coisinhas na Riachuelo, vocês viram lá no shopping, ó, algumas coisinhas muitas, a sacola tá bem cheia, segundo meu marido é meu presente de dia das mães, sabe? Eu amo ganhar roupa, comprar roupa e tudo mais, porque, né, roupa, roupa é roupa, né? É o melhor presente, pra mim, é roupa, tá? Se quiser acertar num presente pra minha pessoa, me dá roupinha, tá? Que eu vou amar. Então, eu vou gravar vídeo depois de comprinhas, das minhas comprinhas fashion, vou gravar depois, tá bom? Então, fique ligadinho aqui no canal que vai ter vídeo de compras, pra vocês descobrirem o que que eu comprei. Vai ter comprinhas do Ali também, então tem muito vídeo legal vindo por aí. Então, pra fechar a semana bem, assim, daqueles dias que a gente gosta, vamos clicando aí no gostei, pra dar aquela moralzinha pra Juju, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque quem não ativa o sininho, não recebe avisinho que tem vídeozinho novinho, é isso aí. Então, se você quiser acompanhar minha rotina louca de mãe, que tem alguém que já tá chorando ali no fundo do vídeo, que eu vou lá dar mamazinho e trocar a fraldinha e botar pra dormir, então, se você quiser acompanhar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? E de me acompanhar em todas as redes sociais, porque lá no Instagram, dica, dica de amiga, no Instagram, arroba curiosa Juju com H no final, que tá aqui na tela, tem meu dia a dia em tempo real lá no Stories, eu tô lá todo santo dia mostrando minha rotina e as gracinhas da Alice, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo, até a próxima semana, até logo mais. Beijo, tchau!